E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Mars Warlogs, eu acho que essas partes aqui é meio que o loading, né, entre uma área e outra, tem sempre essas interações, digamos assim, né, porta, ou por exemplo essa daqui, ó, de subir uma parede, você tá vendo, dá até pra cortar, mas eu acredito que é uma maneira do jogo carregar, opa, tem dois puto ali, rapaz. Tem dois putos ali, bom, nesse momento, quer dizer, não sei se nesse momento, porque agora já faz um tempinho que eu não dei uma olhada lá, mas eu já tinha gravado Mortal Kombat, não sei quando Mortal Kombat vai ao ar, não sei quando esse vídeo vai ao ar, e tá complicado, meu, situação da internet aqui em casa tá realmente complicada, todo mês, cara, de 30 dias, acho que eu passo pelo menos 5 ou 6 dias sem internet. Nossa, pensei que eram apenas dois, e detectaram. Depois que eu virei aqui, que eu vi mais dois, e aquele, ih, tem um de escudo pra ajudar, que maravilha, né, e tem algumas surpresas aí no canal, quer dizer, se tudo der certo, eu conseguir mandar logo, aí o pessoal já vai tá esperando que vai ter alguma surpresa, mas se eu ficar sem internet até eu conseguir preparar toda a surpresa, aí não vai ter mais surpresa, né, eu já vou mandar esse vídeo depois, quer dizer, Tomara que dê tudo certo, que a internet volte, e que eu possa, é, entregar pra vocês, digamos assim, então, são três surpresas, bem na verdade, eu tenho que me controlar pra não dar nenhum spoiler ao contra. Chumba, mata tudo! Ah, já tentei milhares de vezes, é, e consegui fazer, ó, igual a mão do cara, a arma desapareceu, milhares de vezes tentar imitar o metralhadora lá, com esse negócio de mata tudo! Eu só me acho ridículo depois, na hora que eu escuto, não ficou nem parecido e nem legal, pode até ser ter um ou outro que riu, mas, sei lá, né, e já tem gente comentando, pô, Henk, rapaz, 10 mil inscritos, tem que mostrar a cara, meu, eu falo, eu comento, né, mas eu falo, pô, gente, eu sou muito, muito tímido, e minha voz ainda vai, cara, que ninguém vai me reconhecer pela voz, duvido que eu vou ter em algum lugar, e fala assim, pô, cara, com essa voz aí, esse cara de escudo aqui vai ser chato, então, e outra, né, Quando você coloca uma facecam, eu acho que você tá tirando um pouquinho a atenção do jogo, que o meu canal é voltado pro jogo e não voltado a minha pessoa, né, eu não quero exibir a minha pessoa, eu quero exibir os games, tanto é que a... Como esse negócio de fazer gameplay pra poder postar no YouTube, o pessoal tentando achar como isso se encaixaria na lei, né, porque, por exemplo, o jogo tem seus direitos autorais, a empresa que produziu, e aí a empresa que produziu pagou todos os royalties, né, os royalties pra produtora de desenvolvimento é foda, pra produtora, pra distribuidora, pra quem fez o som de track, os efeitos sonoros, os royalties são pagos, né, Então o pessoal acho que pensava, como é que a gente vai poder fazer com que a pessoa possa postar isso no YouTube, né, então, nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, eu acredito que talvez eles apliquem, talvez não, eles aplicam a mesma lei, mas eu acredito que eles apenas adaptaram, quer dizer, eu acho que eles usam a mesma lei, não é nem adaptação, eles usam a mesma lei, que é a lei do uso justo, né, por exemplo, você comprou esse game, e eu tô fazendo aqui uma coisa, digamos assim, educativa, né, tô fazendo uma crítica, tô tecendo uma crítica ao longo do game, passando pro pessoal aí um passo a passo, ou então falando sobre o game, né, então é assim que isso começou, então ficou permitido de postar aí as gameplays, teve uma coisa que foi complicada aí o tempo pra trás, que pra falar bem a verdade, eu não sei como anda, que é o negócio da Nintendo, que a Nintendo reivindicou todos os vídeos, não todos os vídeos, eu acredito que os vídeos que tiveram maior visualização, né, de todos os jogos distribuídos, né, e feitos pela Nintendo, não é porque, ou tem um puto ali, rapaz, não é porque, por exemplo, vamos usar o seguinte exemplo, o Batman Arkham City saiu pra vários consoles e saiu pra Wii U também, se eu não me engano, saiu, né, então você imagina, o Batman, já pensou, a Nintendo, não, na versão, se a gente detectar que você tá jogando aí no Wii U, então você vai ter que, esse direito vai ser nosso, não, é apenas os jogos distribuídos e feitos pela Nintendo, Super Mario, Zelda, Pokémon, Pokémon é um, eu queria que não fosse, cara, mas eu também não tô fazendo vídeo, né, mas eu sinto mal por aquelas pessoas que fazem, e que podem, é, tá perdendo totalmente o dinheiro, a pessoa vai ter que falar assim, pô, cara, mas o pessoal não faz só pelo dinheiro, mas, presta atenção numa coisa só, isso aqui vai ser interessante. Imagina assim, da seguinte forma, se todas as empresas cobrassem, né, se você não tivesse mais como produzir vídeo de game pro YouTube, você ia produzir pra quê? Pra trabalhar pras empresas, então imagina, a pessoa que gasta com internet, gasta com jogo, gasta com console, gasta tempo editando, renderizando, reencodando, no meu caso, enviando, porque o upload já não ajuda, então a pessoa tem um puta de um trabalho, então é um acordo de leis, né, então isso que a Nintendo fez, que eu acho errado, mas aí tem gente que ainda, eu conversando com o pessoal que eu conheço aqui, meus amigos, tem gente que fala assim, pô, é, tem gente que fala, não, cara, é delas, né, tá certo, se ela quiser cobrar, ela pode cobrar, daí eu falei, pô, tem um canal gringo, essa porra desse tiro, se eu entrar na frente ia acabar me acertando, é o canal gringo que só faz vídeo da Nintendo, que, a renda toda então, né, se ele só faz vídeo de jogo da Nintendo, por exemplo, é lógico, tem igual o exemplo do Batman Hansel, esse não, mas o cara tinha vídeo de Zelda, daquele Luigi Dimension, o Super Mario, então esses vídeos aí ele reivindicou, então ela tirou todo o direito desse vídeo do cara, né, do canal do cara, e tava tirando dinheiro em cima dele, então tá ganhando nas custas dele, isso é uma coisa que não pode acontecer, né, isso daí é uma coisa que não pode acontecer, que se isso acontecer com todas as empresas, esquece isso de postar, é, ter um canal no YouTube, né, tem muita gente que tem a esperança de ter um canal e tirar dinheiro igual o Monark tira, igual o outro cara que faz vídeo com ele lá, tira também, o outro lá de Portugal, às vezes eu falo o outro lá, o pessoal fala, acho que tá fazendo cena, mas é que eu não me lembro o nome não, tá, se eu fosse, por exemplo, Monark eu falei porque eu lembrei o nome, o pessoal cria muito o canal hoje pensando que vai tirar o mesmo dinheiro que esses caras tiram, tiraram, tiram e continuarão tirando, é impossível? Não, não é impossível, cara, mas é muito, mas muito complicado, essa foi bonita, hein, então eu não, eu não falo pra vocês, quer dizer, eu falo pra vocês, né, que o que eu tiro não dá pra pagar a internet, então acho que isso meio que, se eu houve ter alguém pensando em criar um canal e ver um vídeo meu, assim, ah não, cara, o cara mal consegue pagar a internet, eu vou criar isso daí pensando que eu vou tirar, a não ser que você estoura no norte, como eu diria o Brother Cassio aqui, se você estourar no norte, ficar muito conhecido, aí sim, você pode tirar um dinheiro legal, né, e tem aquele negócio do ponto de vista, né, às vezes um dinheiro legal é pra um, né, tipo aquele dinho, aquela quantidade é legal pra um e às vezes não é legal pra outro, entendeu, por exemplo, dois mil reais é uma quantidade ilegal pra mim, né, tem gente que dois mil reais não paga a conta de telefone, né, vai fazer o que? Eu já disse, o pessoal acha que pela, a pessoa que faz vídeo pro YouTube é classe média pra cima, eu não sou a classe média, cara, eu pego o busão, cara, você vai aparecer naquela salsicha, não salsicha naquele salame que fica pendurado no mercado, sabe, então desse jeito aí, tem que trabalhar, tem que fazer coisa pra caralho, se não trabalhar a internet é cortada, né, e aí eu não trago o vídeo, aqui eu já tinha mostrado, pensei que ia ter mais um puto aqui, pelo menos, e agora uma merda que tá acontecendo, ainda bem que, ainda bem que eu controlei antes, se não, já dá um spoiler de uma das surpresas, o meu controle de PS3, ele tá maluco, já aconteceu isso uma vez, eu limpei, passei bombril pra caralho, bombril pegou fogo porque eu esqueci de tirar a bateria, eu tenho uma sorte, e... peraí que tem um negócio aqui, rapaz, acho que dá pra criar um bagulho aqui, não dá? É, dá pra criar munição, rapaz, dá pra criar 10 munições, 10 munições não, 10 balas, então o meu controle ele tá doido, cara, então diversas vezes eu tô jogando alguma coisa aqui, se aperta um botão, ele aperta vários ao mesmo tempo, a câmera começa a ficar louca, então eu tenho que abrir o controle, dar uma limpada, e... digamos assim, rezar pra aquilo ali funcionar de maneira correta, se não, eu vou ter que ir mais pra frente aí, investir no console, eu ia falar, nossa, eu ia falar console, né, porque eu tô pensando em comprar um console novo, ficou controle, ficou console, ainda bem que ficou console, que se ficasse console, a coisa ia ficar... uma viadagem nível rosa aqui, né, puta que o pariu. Caraca, mano, isso aqui é 30, cara, isso aqui eu posso vender... meu, tô ficando bom, velho, tô ficando bom no monetário, digamos assim. Então agora, a gente já tá próximo da fuga, será que eu vou conseguir mostrar nesse vídeo? Eu coloquei o celular aqui pra me alisar, é, quando chegar mais ou menos em 30 minutos, porque vocês já viram, né, se você ver todos os vídeos aí, os 5 vídeos que eu mandei de Mars, a não ser o último, que eu consegui mesmo deixar em 30 minutos, às vezes eu acho que eu tô... ah, deve tá uns 20 minutos de gameplay, vou olhar, já tá 30, às vezes eu acho, pô, tá 30, vou olhar, tá 20, então eu não tenho muita noção de tempo na hora que eu tô gravando, não, cara. Ainda mais se for um jogo que é muito divertido, eu tô rindo pra caralho, aí eu perco totalmente a noção do tempo. Então agora o reloginho aqui, o celular me avisa, eu vou conseguir manter um controle sempre de 30 minutos. É que eu queria já contar pra vocês, é um monte de novidade, mas não dá, então vamos aguardar. Temos mais um load, ainda bem que os loads desse game aqui, eles são bem tranquilos, né, aí eu falo isso, ele vai demorar pra caralho, olha lá. Então beleza, mais uma parte aqui concluída. Pior que... quanto tava custando pra fazer a seringa? Porque eu acho que aqui vai tá mais barato, né, peraí, peraí, peraí. Posso de tu operar, arma improvisada. O que que eu podia fazer upgrade aqui? Eu tenho duas armadilhas que eu vou usar no chefe, granada, eu precisaria de granada, também o chefe vai ser... Meu, o chefe vai ser muito difícil, cara. Olha que é difícil pra eu falar pra vocês uma coisa assim, hein. Tem alguns itens, dá pra vender alguns, né, dá pra fabricar um dinheirinho. Vou fazer um corte aqui e já volto. Beleza, galera, retornando aqui, porque tem gente falando que eu fico muito tempo no menu, como eu já disse que eu sou muito perfeccionista, a tendência é cada vez aumentar mais. Então, quer ver, ó, a injeção de saúde agora tá custando 15. Mas eu, se eu não me engano, os perks que eu tenho, era pra mim custar 10. Não era? Porque agora ali tá 15. Não, aqui tá custando 20. Ali tá custando 15, então compensa mais comprar dele. Mas eu tinha certeza que... Tava custando 10 pra fazer aqui na parte de craftar. Porque 20, cara, eu não vou fazer. Eu prefiro... Ah, tem esse diálogo aqui. Esqueci dessa porra. A conversa do surdo e mudo. Então, parece que você queria colocar a teoria para testar. Bob me disse. Ei, não se despeçam. Eu estou tranquilo. Tudo que eu quero é ir com você. Não seria meu primeiro try, sabe? Não é tão bom. O que é o plano? Hum, eu acho que você pode ser útil. Eu estou seguro de que nós temos mais água para a viagem, e outros personagens procuram ver como nós conseguiremos ir ao redor da trânsa eletrônica. Nós vamos deixar por trânsa, depois de criar uma divergência antes, claro. Com a ajuda dos mutants, por exemplo. Jesus, você pensou de tudo. Você é um bom planer, eu tenho que dizer. Tudo bem. Se eu posso ajudar, deixe-me saber. Beleza, cara. E pior que agora eu perdi a noção do que eu ia falar, porque começou o diálogo, eu cortei, né? Então agora nós temos aqui o objetivo principal, que é o da grande fuga. E o que eu vou fazer agora, que é de pegar água na cisterna. Tem essa daí de encontrar com o Bob, mas isso daí vai ser bem na hora da fuga. Ele vai aparecer, inclusive vai ajudar a gente. E eu não vou espoilar. É melhor eu falar para vocês, eu não vou espoilar. Por onde que esse cara está olhando, velho? Eu não sei, mas tem um NPC ou outro que fica desse jeito aí, ó. É melhor eu falar para vocês, eu não vou espoilar, do que acabar espoilando, né? Está bem melhor. Tem gente que não gosta que estraga. Tem gente que gosta, cara. Tem o caso, que foi o que eu falei, esse negócio de estourar no norte. Ele usa muito esse termo. Eu falo para ele, pô, eu vi um filme e ele, ah, mas você está pensando em ver? Eu falo assim, não, não, pode falar, pode falar o final, pode falar, não me importa, né? Eu gosto de realmente assistir. É interessante. Tem gente que é assim, tem gente que fala, não, 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 não me conta, cara. Não me conta, não me conta. O que eu quero jogar, ou então o que eu quero ver o filme. Agora a gente vai atrás da cisterna, pessoal. Atrás da cisterna não, a gente vai na cisterna. Que vai ser, por enquanto, a área mais difícil do game. Desde o comecinho até agora, vai ser a área mais difícil do game. Certo? Então, só para explicar para o pessoal. Todo mundo aqui nessa porra dessa próxima área vai ser hostil. Não vai ter muita conversa e não tem muito chororô. Então, momentos que, quando der para ser furtivo, serei. Porque eu não sou besta. E o estilo de gameplay que eu prefiro é realmente esse. Já está vindo um puto aqui da esquerda. E tem uma sucatinha aqui do lado. Hardware, hardware. Ah, sucar. Hardware, porque eu preciso de hardware para fazer bala. É hardware, né? Então, agora tem esse cara que está vindo para cá. Eu tenho armadilha. Eu não vou usar as armadilhas agora, cara. Armadilha eu vou usar só no boss. Não sei se vai ser nesse vídeo, mas vai ser logo, logo. Então, aqui eu pude... Acho que uma munição, será que seria uma boa? Se alguém se perguntar a diferença entre um e outro. Que aqui você cria 5 munições, 5 balas de uma vez. Quer dizer... É... Pregos. Você cria 5 pregos. É meio estranho falar isso. E no de cima ali, você cria de 1 em 1. Que custa... Então, cada uma... Cada criação custa 1 para a gente 2. Então, a gente usa 2 para criar 1. Será que ficou confuso isso? Agora eu vou tentar meter o migué nesse cara aqui. Porque se ele for muito ali para o centro dessa plataforma... Na hora que eu atacar ele, vai dar merda. Olha lá. Tem 3 caras ali. Eu vou tentar. É arriscado. Qualquer coisa eu corro para ver se o Innocence me ajuda. Innocence. Aí. Ah, que merda. Agora fudeu tudo. Caraca, são 4 ou são 3? Porque tem mais 3 ali do lado, né? Não me veja, não me veja, não me veja, não me veja, não me veja. Não me veja. É o pessoal... Pô, mano. Você gosta de dificuldade? Que porra é essa de não me veja? Calma, meu. Eu gosto de dificuldade, mas eu não sou burro. Essa foi bonita. Vai, Innocence. Faz muda, meu. Faz algum... Olha isso, mano. O cara tomou uma lambida ali agora. Puta que pariu. Eu não vou morrer para esse idiota aqui. Acacetada. Acacetada, rapaz. Estou ficando bom nisso aqui. Os outros dois desistiram? Os outros dois, não. Tem mais um que desistiu, né? Vai, pode atacar que eu defendo. Aí ele... Olha lá. Aí ele resolve staggarar. Staggarar que eu digo quando ele tenta quebrar a defesa. Acho que é melhor... Será que... Vai, vai. Olha, meu. O moleque está bugado demais, cara. Dá uma mão. É isso. Porra. Nossa. Foi ele que acertou o critical? Deu um slowdown aí que eu não entendi muita coisa. Tem um... Tem um 10 balas. Agora eu vou deixar ele na defesa. Ele está indo para cima do cara. É pior que não vai ter o que fazer aqui. Ele vai para cima do cara. Mas próximo mesmo o alvo. Vai ver aquele cara lá. Não vai adiantar nada. Tomara que ele enrosque aí. Ah, isso mesmo. Ele enroscou. Não. Olha só, rapaz. A inteligência artificial fez o trampo dela. Isso. O cara vai vir para cima... É, pensei que o cara ia vir para cima de mim e ele ia ficar atacando o cara pelas costas. E a merda é que aqueles ali, eles podem ver. Eles estão bem próximos. Ferido. Agora ele vai perder sangue para caramba. Ferido é o status que o inimigo fica. Vocês estão vendo, né? Seria o bleeding do equivalente ao Final Fantasy. Que deixa ele com a resistência mais baixa. E o ataque dele mais baixo também. E a defesa dele não funciona tão bem. Então, beleza. Deu a XPzinha marota. Recuperar agora meu HP. Tem algumas coisas para coletar ali do lado esquerdo. E a putaria vai ser grande aqui do lado direito. Isso. Soro. Lute. Será que vale a... Não, é para ocultar, carai. Está dando a facada no quê? Tanto que dá umas bugadas, né? O cara dá um ataque no alto ali. E a arma desaparece. Tem um container ali em cima. Vamos ver o que tem aqui. Hardware, hardware, hardware. Não. Cor e componente químico. Tem que ser hardware, cara. Para fazer balas. Esse daqui tem mais um corpo ali, né? Isso. Lute. Acho que nem precisa ocultar, mas... Não me custa, né? E outra. Tem uma coisa que eu precisava confirmar, cara. Porque eu acho que se eu ocultar... Na hora que eu retornar aqui para essa área... Que a gente vai para o local. Na hora que a gente vai voltando... A gente vai voltar por aqui também. Então, na hora que a gente voltar por essa área... Eu não sei ao certo, mas parece que quando você oculta os corpos... Na hora que você volta, eles estão todos vivos de novo, né? E se você deixa eles no chão... Acontece que o Laco já tirei um barato várias vezes, né? O cara continua lá no chão. Eu vou meter o modo furtivo só para conseguir ver até aqui na parte de cima... Que eu fico o cabreiro do Innocence passar correndo ali... E atrair a atenção dos caras. Eu vou tentar eliminar. Porque ali são dois que ficam conversando... E tem um que fica indo e vindo. Então, eu vou tentar eliminar esse que fica indo e vindo. Que daí depois a luta é muito mais justa. Vou ter uma margem de tranquilidade... Digamos assim... Bem maior contra esses dois aqui. Então, peraí que agora é a hora do migué, pessoal. Agora é a hora do migué. Tem gente que vai perguntar, é lógico... Pô, meu... Cadê o metrô? Cadê tal game? Cadê o outro game lá? Cadê o outro game lá? Por que você só está trazendo esse? É que eu estou jogando esse pra caramba, gente. Eu foquei demais nesse game. Eu curti pra caramba. De vez em quando isso acontece, sabe? Eu posso estar jogando um jogo de marca, né? Digamos assim. Porque pra quem não sabe, isso aqui é um jogo indie. Tem gente que fala assim... Pô, mano. Direto eu vejo o vídeo. O pessoal fala esse bagulho de jogo indie. Que porra é essa de jogo indie, cara? Meu, o negócio é o seguinte. Eu vou explicar de uma maneira que todo mundo vai entender. Imagina que os grandes games... A não ser as franquias... Eles são lançados pelas maiores empresas. Certo? Então, por exemplo... O Mortal Kombat é da Aclean. Que agora eu não sei se tem mais alguém por trás, né? Mas é da Aclean. Desde o Mortal Kombat 1. É Aclean ou é Aclean? Eu não sei exatamente o pronúncio, mas acredito que é Aclean. Aclean. Alguma coisa assim. Então, ela tem alguns outros games que são menos conhecidos. Mas é uma distribuidora conhecida. Agora, imagina você. Pô, meu. Fiz um game. Você fez um game? Legal, cara. O jogo de quê? O jogo disso, disso e daquilo. E aí você faz... Você dá um jeito de comercializar. Seja na Steam. Seja na Origin ou qualquer coisa assim. Mas você é um produtor independente. Você tá entendendo? Você que desenvolveu. Você não tem uma distribuidora parruda por trás. Tipo a Electronic Arts. Deixa eu ver uma outra distribuidora. A Ubisoft. Você não tem. Então, isso daí é um distribuidor... É um... É um... Como é o nome, cara? É um produtor indie. Não é um produtor. Tem um nome melhor. Desenvolvedor indie. Então, isso daí. É independente. É a mesma coisa que um disco. O cara que é lançado pela gravadora. Ou então, o cara arca com o bolso dele pra lançar o CD dele. Vocês já viram muito disso. Não é possível que no Brasil vocês nunca viram um negócio desse. Um monte de rapper. Se você pesquisar na internet, um monte de rapper é... A maioria é tudo indie, cara. A maioria. A maioria mesmo. E já que eu falei de rap, eu quero recomendar, se vocês estiverem a fim de escutar umas músicas de rap, lógico, que eu acho legal pra caramba. Acho que no YouTube, inclusive, tem aí o álbum inteiro com o pessoal UPA. Procura aí Espaço Rap. O Espaço Rap Ao Vivo, pelo menos, que é o CD que eu tinha. Eu sei que tem muita música boa. Mas acho que tá na versão, sei lá, 11, 12. Então, já fica aí a recomendação. É bom ainda desse jeito, né? Lembrou, já vou recomendando. Barulho de Prato, cara. Pessoal, mano, o dia inteiro fazendo lanche, cara. Que que é isso? Não, é pra ocultar o corpo. Então é o seguinte, eu ocultei o corpo de todo mundo, que eu acredito que na hora que eu voltar aqui, os putos estarão de pé de novo. Então vamos dar uma farmadinha de XP. Aí o pessoal fala assim, pô, essa foi marota, hein? Quer dizer, eu tô tentando, eu tô crendo que vai acontecer isso. Só falta a dificuldade aumentar, né? Fala assim, ah, agora tem mais inimigo. Então não dei nada, né? Fiquei, os que eu eliminei, eliminei mesmo e de uma vez por todas. Mas couro... Pô, não vou encontrar a hardware. Encontrei ali luz quebrada. É outra arma, tá? Mas deixa a topeira aí, tá? É mais do que suficiente. Então agora a gente vai dar procedência no objetivo. Ah, merda, cara. Que agora eles vão mesclando cachorro nessa porra dessa área. E são umas... Não são tubulações. São esses canos aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. São áreas desse tamanho. E aí é meio complicado de ficar desviando de cachorro porque é muito linear, né? Não é uma área circular que dá uma liberdade pra você. Então agora aqui vem mais migué, pessoal. Mais migué. O pessoal que acompanha meu vídeo aí sabe que eu... Quase o rei do migué, né? Beleza. O objetivo é pra esquerda. Então, primeiro vamos pra direita. Pra eliminar os inimigos. Ah, o cachorro tá aqui na esquerda, né? Pra eliminar os inimigos e ver se tem algum... É, tá ali. Acho que se eu tentasse ir até a porta furtivamente eu conseguiria. Mas e a XP? Pronto. Vamos lá, puto. Pode vir. Vai, Inocência. Corre lá, meu filho. Isso. Vai de frente. Arca contando. É engraçado que a inteligência artificial do Inocência, vocês estão vendo, não ajuda, né? Ele tinha que... Olha lá. Atira não. Ataca nas costas. Isso. E pior é que eu não consigo. Eu acho que esse cachorro foca que ele tá mais próximo. Então eu não consigo fazer ele focar em mim pro Inocência atacar. Porque eu só tô conseguindo acertar um ataque, ó. Um. Ah, consegui acertar dois. Olha lá, vocês estão vendo? Ele dá umas esquivadas nervosas, cara. É que eu sei que ninguém vai tá vendo isso daqui atrás de dica, porque vai jogar também. Mas olha lá. Quando aparece essa poeira no pé, seja do cachorro, seja de qualquer outro NPC inimigo, quer dizer que ele esquivou, tá? Então você fica ligeiro. Que provavelmente ele vai dar um contra-ataque ou ele vai virar muito rápido. Então você viu que ele deu essa esquivadinha? Presta atenção, cara. Presta atenção que vem pirocada aí. E isso é uma coisa que você não quer, cara. Uma coisa que você não quer vir na sua direção é uma coisa dessa. Vamos fazer o loot que é apenas esse cachorro nessa área. Na próxima serão dois cachorros. Tá ficando interessante, rapaz. Tá ficando interessante. Não, pra cá o objetivo, né? Pra cá o objetivo. Aqui seria o acesso à usina, onde o Bob estaria. Inclusive dá pra ficar meio confuso, se você for perfeccionista como eu sou. Você fala assim, pô cara, mas era pra lá que eu tinha que ir. Por que que eu não consigo? E até você se ligar, pô, será que é pela história? Será que é pela história que eu vou conseguir ter acesso àquela parte ali? E é pela história, né? Então aqui eu vou fazer uma coisa que... É que tem um puto aqui na direita que eu tô ligado. Olha lá ele ali. Ele acha que ele é esperto, mas ele não é não. Então eu vou tentar. Eu vou tentar não. Como eu tô... Vocês estão vendo que eu tô no modo furtivo, né? Tô abaixado. Qualquer ataque meu é multiplicado, porque eu estou sendo inesperado, certo? O pessoal não espera que venha o meu ataque. Então eu vou meter bala naquele puto ali. Que vai tirar mais ou menos três ou quatro vezes o dano que seria o dano de uma bala. Certo? Então quer ver como é que vai ser interessante? Boa! Caraca, quase metade do HP. Agora que alertou os caras. E pior que agora fodeu tudo, cara. Agora vão vir quatro caras pra cima. Agora a coisa tá feia. Bala nele. Vou gastar todas as balas aqui pra não morrer mesmo. Nossa, tá tirando muito, cara. Olha isso! Tá muito overpower. Chega a ser sacanagem. Foi mal, galera. Eu sei que o pessoal gosta de ver... O pessoal gosta de ver apenas a dádiva dos ninjas, né? Mas eu não sou burro também. Eu não vou perder. Eu não vou morrer de besteira. Eu não vou dificultar por besteira. Caraca, ele acertou a facada que eu nem... Agora esquivei. Nem vi de onde veio. Acerta esse cara, mano. Isso! Boa! Vai! Ele ainda tá ferido. Então ele não vai defender. Ele pode defender, mas é raro. Beleza. Ele matou, cara. Valeu. Pelo menos um. Deixa eu fazer um... Só. Só deixa eu fazer o lute. Eu falei, só fazer o lute. Sei lá, cara. Não é confundo, meu. Eu vou falar uma palavra, mas vem outra na mente. Acaba saindo a mesclagem das duas. Aí saber que porra é essa. Não dropou nada. Aquilo ali foi o Idocês que matou, né? Aí. Esse daqui dropou e dropou hardware. Valeu. Agora esse daqui. Pana e sucata. Puta merda. Vou ter que extrair o soro daquele. Sucata. Porra, velho. Agora vamos despachar todo mundo. Se bem que essa parte aqui não teria porquê, né? Eu não vou encontrar... Eu não vou nem voltar aqui nessa parte. Se bem que eu fazendo isso, eu acho que eles spawnam de novo. Então fica uma opção aberta, né? Se eu quiser farmar XP. São apenas esses, né? É, são apenas esses. Esse aqui é sem saída. É, é isso mesmo. Tô confundindo muito. Hardware, hardware. Caraca, mais uma luz quebrada. Pano e componente químico. Pelo menos esse componente químico vale uma graninha, né? Não é... Não é à toa. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Mano, o controle tá bugado, tá, gente? Ele não tá... Não é que ele não tá obedecendo. Por exemplo, eu mexo a câmera um pouquinho, ele... Sei lá, ele fica... Ele fixa a câmera rodando pra direita, indo pra cima. Então, infelizmente, né? E eu não tô em condições de comprar autocontrole agora. Eu sei que é chato ficar falando isso pra vocês, mas eu tô sendo sincero, né? Então, os jogos de PC não são prejudicados porque controle não funcionou. Eu jogo no mouse, no teclado. Mas esse jogo aqui, pô, tem que jogar com joystick, é muito mais fácil. Aqui teremos dois cachorros. Então... Vamos esperar um pouco, senão eu estrago todos os spoilers, né? Ah, vou ser detectado, foda-se. Aqui não detectou? Eu vou tentar... Quer dizer, ser detectado não. Vou tentar ser detectado somente por esse da direita. Que dois cachorros nessa porra estreita aqui é complicado. Não me detectou, que bosta. Ai, puto. Aí. Nossa, ele me viu de qualquer jeito mesmo. Ih, o Inocencio já tá virado pra lá, o outro já detectou também. Olha o touro. Se o pessoal não notou, eu sei que muita gente não vai se importar com isso, mas essa porra desses cachorros, ele começa a passar a pata no chão. Tem um nome desse negócio que o cachorro faz, cara. Ele faz igual o touro, né? Ele passa a pata no chão algumas vezes. Aí, você sabe que é aquela direção que ele escolheu. Então, se ele tá virado pra esquerda, ele... Olha, velho, quanto HP eu perdi. Ele começa a fazer isso, então você já começa a fazer a volta, que é naquela direção que ele vai. E, às vezes, ele vai sem aviso prévio. Vocês estão vendo aí, né? Ele simplesmente vai. Aí, ó. Se você estiver muito próximo, ele simplesmente vai. Se você estiver longe, ele faz aquela putaria lá. Ih, velho do céu. Outro cachorro vai vir pra cima. Ataca ele. Isso. Matou. Outra coisa que se o pessoal não notou, um acerta o outro, tá? Um acerta o outro. Isso é uma puta de uma mão na roda. Não só os cachorros. Os humanoides, eu acredito que um não acerta o outro. Acredito não. Os humanos, um não acerta o outro, não. Não tem essa. Tipo, o cara mirou em você, acertou o amigo, que tava atrás de você também. Mas os mutantes, os humanoides, na hora que eles tentam te acertar, igual aquela... Aquela topeira mãe. Vocês lembram que na hora que ela ia dar aquela cacetada, tudo que tava na frente sofria dano. Inclusive, eu tô com um vídeo aqui, que eu falei, né? Pô, galera, eu vou voltar lá, porque dava pra ter farmado uma XPzinha. Eu voltei lá, eu voltei o jogo, não tinha como voltar lá, porque a história deu procedência. Eu voltei, eu dei load, gravei tudo de novo, e gravei aquela parte. Então, se eu me lembrar, eu vou colocar logo no finalzinho. Eu vou esperar só o celular me avisar, eu encerro, e aí depois, na hora que eu estiver editando no Vegas, eu coloco no finalzinho. Então, assista lá. Se você estiver vendo até agora, né? Se você estiver vendo até agora, comenta aí, Henrique, eu sou guerreiro, pode postar que nós assiste. Mas desse jeito mesmo, hein? Se você não entendeu, que agora eu já não sei bem o que eu falei, vocês voltem o vídeo aí, e podem comentar isso. Mas é lá, cara, eu fico contente de ver esse tipo de comentário. Aquele vídeo do Hidrofobia, que eu coloquei o título de Ninguém Vai Ver Mesmo, o pessoal comentou em peso. Eu lembro que tava com 68 likes, já tava com 58 comentários, né? O pessoal realmente resolveu comentar. Isso incentiva, pessoal. Se às vezes você não sabe como incentivar alguém, alguma coisa, às vezes é... Pelo menos no YouTube, isso daí incentiva pra caralho. Vocês não... Que porra é essa aqui? Vocês não têm noção, velho. Ih, essa parte aqui é chata, velho. Se bem que agora eu tenho meus packs de furtividade, né? Tô deixando nada? Acho que não. Tomara, cara. Tomara que eu não esteja deixando nada. Tá, aqui vai ser interessante, rapaz. Iremos trocar a nossa roupa. É o nosso objetivo de coletar a água. É bem ali na esquerda, mas vai ser meio complicado, hein? Opa, 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 rapaz. E pior que eu equipei pra caramba, fiz upgrade pra caramba nisso aqui, né? Isso que tá o problema. Quer dizer, eu vou tentar reciclar pra ver se eu pego esses componentes de volta. Mas vocês estão vendo, só pelo valor de cada peça, uma vale 10, outra vale 25. Aí você fala assim, pô, Henrique, mas ela é inferior. Não é porque ela é inferior, é que a primeira ali tá com muito upgrade. Então, na hora que eu fizer o upgrade nessa porra aqui, ela vai ficar quase, não duas vezes, vai ficar mais 30, 40% superior a essa. Então, vou fazer, vou dar reciclado e tomara que eu consiga... Tá bom. Tá, deixa. Vamos ver o que eu vou fazer, cara. Metal reforçado, eu já vou aumentar pra 22% a redução do dano físico. Interessante, rapaz. Interessante. Agora nos antebraços, se o pessoal não notou também, na outra roupa, a gente só tinha dois slots de upgrades, aqui já são três. A próxima roupa, a próxima vestimenta, serão quatro. Ficou cada vez mais interessante. E eu não vi nada depois disso, mas eu acredito que isso é apenas quatro. Senão vai ficar muito overpower também, né? E eu não acredito que tem como chegar a 100% de redução, por exemplo, do ataque físico. Já já a gente vai ter a necromancia, né? É necromancia, não. Tecnomancia, é coisa de morto-vivo, né? Bom, o celular tá me avisando que tá chegando nos seus 30 minutos. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Abraço. E é isso aí. Fui.